Datacracia, por Luli Radifaria. Luli, fala-se muito dos riscos dos sistemas de inteligência artificial, além do fim de algumas profissões e, de quebra, algumas cadeias de produção. Que outros riscos essa tecnologia pode trazer, hein? Os empregos são os mais evidentes, né? A gente fala assim, olha, vai ter um monte de gente sem emprego e tal, e todo mundo já falou sobre isso, né? Na verdade, existem outros perigos um pouco mais sutis. Um deles, claro, é fake news e deepfakes, né? Agora que a gente viu todo esse fenômeno dos setbots, a gente percebe muito bem que esse sistema artificial pode tranquilamente gerar uma argumentação que é errada, que é baseada em uma falácia, tipo, por exemplo, que o aquecimento global não existe ou que o holocausto não existiu, mas ela é boa o suficiente para convencer um monte de gente até ser derrubada. E, do mesmo jeito, a gente pode ter algoritmos racistas, homofóbicos ou machistas, então é bastante perigoso. Mas a máquina não é a princípio neutra? A máquina é a princípio neutra, mas, assim, é de que base de dados ela se alimenta. Então, vamos pensar o seguinte, se eu pensar, se eu vou fazer um sistema jurídico para substituir um juiz por uma máquina, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os processos, todo o código penal que aconteceu durante o século XX, então eu vou ter um juiz que vai saber mais do que qualquer outro juiz, e ele vai poder combinar, entender todos os padrões, poder julgar direito à lei. Isso, a princípio, parece ótimo. O problema é que, se você olha para trás, você percebe que, sei lá, até a década de 1970, você não tinha muito espaço para mulher. Até a década de 1990, você praticamente não tinha espaço para gay. E até o ano 2000, você não tinha espaço para trans. Então, quem é esse juiz digital que está formando? Com base em que tipo de informação ele está montando o critério dele. Do mesmo jeito, se a gente larga para a internet, a internet é onde qualquer um fala qualquer coisa, a gente tem todo tipo de estrutura. E o grande problema é que as empresas que cuidam de inteligência artificial, elas não falam no que elas se baseiam e o quanto elas se baseiam em cada pedaço. E essa transparência precisa acontecer. As empresas responsáveis não vão concordar facilmente. Elas dizem que isso aí é parte da sua própria propriedade industrial, né? Pois é, mas o grande problema dessas empresas é que elas não podem ser autorreguladas. Precisa ter uma regulação externa. Então, é só você imaginar o seguinte, o molho secreto do McDonald's, ninguém sabe como ele é feito, ou mesmo a fórmula da Coca-Cola, ninguém sabe como ele é feito. Mas a gente sabe que nos ingredientes dela, todos os ingredientes dela estão ali, sabe? Então, a ideia é, você até pode ter uma combinação super louca que te permite fazer toda a estrutura que você quiser, mas as fontes precisam estar claras, sabe? A hora que você pega um shampoo e coloca na sua cabeça, ele diz claramente quais são os elementos químicos que você está colocando na cabeça, e você consegue saber se o seu shampoo tem veneno ou não tem veneno. Então, a ideia é a mesma com o algoritmo, sabe? E até agora, ele é uma caixa preta, e a gente precisa resolver isso. Eu sou Sandra Capomaccio, e você ouviu o professor Luli Radfairer. Datacracia, por Luli Radfairer. Cidade para todos, por Raquel Rounik. Professora Raquel Rounik, parece que a Prefeitura de São Paulo resolveu passar para a iniciativa privada, através de concessão, o serviço funerário da cidade, e, pelo visto, tem gerado uma série de problemas. O que está acontecendo, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvinte da Rádio USP. Pois é, desde 2017, ainda na gestão do Dória, começou a tramitar um processo de concessão dos serviços funerários da capital, envolvendo a passagem para a iniciativa privada de 22 cemitérios públicos, além do crematório da Vila Alpina. Isso finalmente foi aprovado na Câmara em 2019, mas a licitação não avançou, teve mil problemas com o Tribunal de Contas para o município e finalmente foi feita uma concessão para quatro empresas por 25 anos e com um monitoramento pela São Paulo Regula, que é a agência reguladora dos serviços públicos do município. Pois é, quando isso finalmente foi feito agora, em março, e elas assumiram, uma série de problemas começaram a acontecer, uma série de queixas. Em primeiro lugar, as pessoas estão reclamando de uma ineficiência total do serviço, de preços que vão aumentando loucamente, da oferta que as empresas fazem sem avisar que existe uma tarifa social e um pacote muito básico, muito mais barato de enterro e oferecendo outras coisas para ganhar, exatamente no momento em que as pessoas ficam absolutamente frágeis e com muita dificuldade para lidar com as questões administrativas justamente no momento da morte. Essas queixas vão se avolumando, também evidentemente os funcionários que trabalham no serviço funerário, que tinham a promessa de serem incorporados a esse serviço também estão se manifestando. Enfim, aquilo que foi anunciado como perspectiva de barateamento do serviço e melhoria da sua qualidade, está na prática mostrando que se trata de uma piora de serviços e um aumento do preço, Sandra. Professora Ronique, será que essa confusão não é porque é um serviço novo, ainda estão começando, ainda não deu tempo deles se ajustarem? É evidente que tem uma dimensão de elas começarem o serviço, se prepararem para isso e um eventual ajuste, aumento de tarifa, não, uma decisão política que inclusive São Paulo regula, deveria imediatamente dizer que não é possível. Mas enfim, é necessário ver os termos dessa concessão. De qualquer maneira, a questão mais ampla não é essa. Vou dar um exemplo aqui, foi concessionado o serviço de água no município de Ouro Preto, isso está gerando uma guerra, mas uma verdadeira guerra com a Saneouro, que é a empresa privada, que pedindo também a mesma coisa, começou a aumentar as tarifas, piorar os serviços e a população se organizando e querendo colocar a Saneouro para fora, isso talvez inclusive esteja perto de acontecer nesse momento, já que no início desse mês o prefeito de Ouro Preto deu 15 dias para regularizar toda a situação, se não vai ter uma intervenção municipal. E isso não é incomum em outras. O que isso levanta de uma forma geral? Uma posição, ah, não pode ter serviço privado? Não, de jeito nenhum. É a gente entender que nesse momento a equação privatiza e concede não é sinônimo de melhora de serviço e de acesso maior e de universalidade do serviço. O que a gente está vivendo e que acho muito importante enfrentar é que para prestar o serviço diretamente pelo Estado, que é isso, que era o modelo original montado no país, sobretudo a partir dos anos 30, o Estado sofre cada vez mais restrições para poder contratar e poder trabalhar. É um verdadeiro engessamento que foi acontecendo, com o pretexto de evitar a corrupção, de aumentar o controle, mas é uma verdadeira saga conseguir trabalhar dentro do Estado. Só que a concessão privada, de fato, não oferece necessariamente um melhor serviço. Ela pode acontecer em alguns casos em que ela possa oferecer, mas o que a gente tem verificado no mundo inteiro, inclusive, são remunicipalizações, reestatizações, porque nem sempre aquilo que está absolutamente estruturado para gerar um lucro vai conseguir fazer a equação desse lucro se articular com maior acesso, inclusive para quem não tem renda, e eficiência e qualidade. Eu sou Sandra Capalmatti, você ouviu a professora Raquel Rounik. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo Professora Marília Fiorillo, bom dia. Professora, no nosso último encontro, a senhora falava do papel dos mercenários do Grupo Wagner na Ucrânia, certo? Bom dia a todos. Sim, nós comentávamos a participação do Grupo Wagner na Ucrânia, mas nesses dias houve um fato mais importante. O Tribunal Penal Internacional, TPI, emitiu em 17 de março agora, um mandado de prisão contra Putin por crimes de guerra. É inegável o valor simbólico desse gesto, embora a sua efetividade seja relativa. O TPI, estabelecido em 2002, só tem jurisdição sobre aqueles países que assinaram o Estatuto de Roma, em 98. E a Rússia, assim como Estados Unidos, Israel, Iraque, Líbia, Iêmen e China, votaram contra o tratado. Nessa medida, criminosos destes países não estão sujeitos às suas decisões. Mais intrigante é que, três dias após a expedição do mandado de prisão, Xi Jinping visitou Putin na Rússia. A China, por seu lado, repudiou a condenação. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wei-bin, chegou a apelar contra o TPI, defendendo que deveria haver imunidade de chefes de Estado. Professora, e de que forma essa posição da China interfere na condenação do Putin? Esse alinhamento disfarçado de neutralidade da China a favor de Putin dilui muito o impacto da condenação. Vale ressaltar que os casos famosos de criminosos de guerra, como os da ex-Yugoslávia, Milozevich, por exemplo, que foram julgados e presos, e também o caso de genocídio em Ruanda, nunca passaram pelo TPI, mas por tribunais ad hoc da ONU, cortes diferentes, específicas e não permanentes. Essa distinção é importante. Composto por 18 juízes, 123 países, mas sem força policial própria e com um orçamento apertado, o Tribunal Opinal Internacional não tem muita efetividade. Desde a sua fundação, ele julgou poucos criminosos de guerra e condenou alguns ditadores africanos. E, vale lembrar, no caso do ditador congolês Bemba, essa condenação foi posteriormente revertida. Professora, então, até nosso próximo encontro. Você ouviu a professora Marília Fiorillo, que conversou comigo, Márcia Avanza. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O que estilomóvel, grafatório e Indie Book Day tem em comum? Bom dia. Ah, professores, parece coisa de artista. Sim, tudo isso é coisa de artista. E o que interessa para nós aqui da coluna Bibliomania é que todas as artes cabem dentro de um livro. Sábado, dia 25 de março, artistas e editoras independentes celebraram o Indie Book Day. O movimento começou em 2013, em Hamburgo, na Alemanha, por iniciativa de uma editora chamada Mayrisch. Desde então, surgiram novas adesões, de modo que no dia 25 de março, não apenas os alemães, mas também os ingleses, espanhóis, holandeses, húngaros, italianos, franceses e brasileiros, se uniram para celebrar o livro independente. Em São Paulo, a efeméride coincidiu com a Primavera dos Livros, realizada no galpão do MST, na Barra Funda. Mas e o grafatório e o estilomóvel? Onde eles entram nessa história? Ah, o grafatório e o estilomóvel entram nesta história porque são coletivos de artistas, cujos trabalhos também cabem em um livro. Neste caso em particular, as artes gráficas conformaram um volume ditado com Engenho e Arte, que tem por título Livro Livre sobre Livros, de Simone Peixoto e Júlio Giacomelli. A edição foi produzida pelo grafatório. O livro é parte da tese de doutoramento de Simone Peixoto, defendida no Instituto de Artes da Unicamp, sob a orientação de Luiz Ivais. Como um trabalho coletivo, ele traz o espírito do estilomóvel, do qual Simone faz parte. Ou seja, uma experiência fantástica de gravadores formados na Unicamp que levam a xilogravura para as escolas públicas de Campinas, ou para um amplo público. O grafatório, por seu turno, se apresenta como uma associação cultural dedicada às artes visuais, com ênfase nas artes gráficas, e está situado na cidade de Londrina. Aos interessados, ele apresenta um catálogo bibliográfico de encher os olhos. Notem que neste pequeno mundo dos livros, as distâncias são curtas. É assim no presente, e foi assim no passado. Quando eu digo que todas as artes cabem no livro, eu quero dizer, fazendo eco à proposta de Simone Peixoto, que o trabalho é editorial, é e sempre foi, um trabalho coletivo. Uma síntese de muitas vozes, de muitos olhares, e de muitas artes. Nesse pequeno mundo do livro, não há fronteiras. Chilomóvel, grafatório, Indie Book Day, entre tantas outras iniciativas que pululam nas cidades do mundo, são fundamentais porque preservam essa tradição itinerante e globalizante do fazer editorial. Evoé, Jovens Artistas. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Marisa Midori. Bibliomania, por Marisa Midori. Música